A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Foi realizado neste domingo 26 de novembro, a sétima rodada da Copa Arrozão de Futsal 2017. O evento que lotou a quadra da ABB contou com cinco partidas repletas de gols. Confira os resultados. Pela categoria Força Livre, a equipe Lojas Teteia goleou a equipe Sentinela por 10 a 4, e a equipe Real perdeu para a equipe Sergio Ventos por 7 a 4. A equipe Maciel venceu a equipe Nor-Sul por 6 a 4. O único jogo da rodada na categoria Veterano, a equipe MBL perdeu para a equipe Gudi Barlanches por 6 a 5. E na categoria Feminino, que também contou com uma partida, as gurias da MBL golearam a equipe do CFC por 9 a 1. A oitava rodada ocorre neste domingo, 3 de dezembro, a partir das 18h, no ginásio de esportes da ABB. MBL golearam a equipe